As pragas da lagarta do cartucho do milho e gafanhotos têm estado a preocupar os agricultores do interior da ilha de Santiago que temem perder os seus cultivos. Jair Furtado e o repórter de imagem Carlos Alves estiveram em conversa com alguns agricultores da localidade de Fontes Almeida que mostraram esse receio. As últimas chuvas renovaram a esperança dos homens e mulheres do campo, porém as pragas da lagarta do cartucho e de gafanhotos têm tirado essa esperança e também a esperança de um bom ano agrícola, se nada for feito. Nesse momento ali não está na primeira onda, chuva de chuva e direto, graças a Deus, não está tudo animado, já não começa a avançar, mas já não tem esse problema de praga, já que está logo no início ali, lagarta de cartucho de milho, já que começa a estragar milho e também gafanhotos. Também está a cheladula também, que está cafanhotos, não sabemos se é remédio também para que as coisas. Não tem praga também de que é bicho lagarta, já começa a partir para milho. Já não há cheladula também, que não está gelcedo, já é melhor também. Pode antes de escacuzar, pode ter talmas. Por mim, já não estou novo, gosto de se não acelar, não está lá, já está avançando, mas já se batalha e remédio dura com a gente, é novo, se essa como ele faz. A lagarta do cartucho é uma praga com grande potencial de dano agrícola. Ela é um inseto polífago que se alimenta de diversas plantas, como milho, soja e algodão. Sua incidência nas lavouras cresce a cada ano. É um perigo, é de pequeno, gosto de ajuda no tapio de chuva, no tapio de Deus para combater praga, para que continue. Já se como ele está começando hoje, o milho está perdendo força. Está perdendo força já, já pode ter cada propria também. Já não tapio de quem é de direto, se é possível, de dar uma cobertura de ajuda mais breve possível, de dar uma avança às pragas. Já fica mesmo prejudicado na agricultura, ali nas fontes de Almeida. Já tem o sacrifício para não conseguir comprar milho, feijão, tudo que eles, enquanto não tapio no lugar, para não ter uma boa agricultura. Já custa ficar um bocado mais complicado para não comprar aqueles medicamentos para não ver a avança. Contactamos a entidade responsável, mas sem sucesso. Por isso, esses homens e mulheres do campo esperam uma atuação das autoridades. Com a imagem de Carlos Alves, Jair Furtado, para Record TV.